Hoje o assunto é muito sério, pessoal. Vamos falar sobre o ciclo do estudo, que é o ciclo dos estudantes. Te liga, gurizada. A gente vê muitas pessoas falando cada bobagem na internet, falando absurdos sobre o estudo, que tem que acordar às três da manhã e dormir às duas da madrugada, não sei o quê, que parará, que tem que estudar a vida, estudar... Calma, moçada. Você tem que render no estudo, eu concordo. Mas você não pode deixar de render na vida. E todos os estudantes, eu já passei por isso, você talvez esteja passando ou tem que estar preparado para passar por isso aqui que eu vou falar para vocês. Não tem... Ah, mas fulano, não, eu vejo... Pô, acompanha lá na rede social, o cara posta lá que acorda cedinho todo dia, que faz... Tá, talvez ele esteja conseguindo, já tenha passado por essas fases, mas todo mundo sofre até chegar no que a gente chama de excelência no seu cronograma de estudo. Então preste muita atenção, porque saber, entender este ciclo é fundamental para que você consiga chegar lá no final e ter estudado. Porque imagina, tu vai fazer... Ah, professor, eu vou fazer o Enem, tá? Sei lá, tô no terceiro ano agora, esse ano eu entrei no terceiro ano, vou fazer o Enem lá no final do ano, ou vou fazer um vestibular. Ah, professor, mas eu vou estudar um monte, eu já mentalizei isso, tá tudo tranquilo. Cara, não é assim que acontece. No dia a dia, na rotina, nas dificuldades, no cansaço, nas oportunidades, vai acontecer problemas na sua caminhada. E a gente tem que falar aqui bem sincero, gurizada, nada aqui de, tipo, coach de estudo, né? Os caras querem... Para, gurizada, para de acreditar nessas bobagens todas aí. Existe um comum, nós somos seres humanos, é difícil estudar, não é fácil. Ah, mas eu amo estudar. Claro, tu gosta de ler alguns assuntos interessantes, mas você que vai fazer medicina, por exemplo, vai fazer biologia, enfermagem, farmácia, estou falando das áreas biológicas, né? Você vai ter que estudar matemática, você vai ter que estudar língua portuguesa, não tem como fugir disso, mesmo que... Ou seja, você não vai gostar, mesmo dentro da biologia, que é linda, né? Vamos combinar. Tem assuntos que não são, que são chatos, e é, ah, professor, mas eu não vou estudar porque é chato. Não, cara, tu tem que estudar. Então, vamos mentalizar, nós somos seres humanos, está tudo bem, tá? A gente vai sofrer na caminhada do estudo, está tudo bem. O segredo, o verdadeiro segredo, é a gente entender isso, que nós somos seres humanos, que a coisa é difícil, e que tem momentos altos e baixos, assim como na nossa vida. Ninguém é 100% feliz ou 100% triste a vida inteira. Não, você vai ter momentos tristes e momentos felizes. Espero que você esteja passando por um momento feliz. Então, preste bem atenção. Tudo comiça, tudo comiça, tudo inicia, tudo começa com o início dos estudos. É aquele momento que você está empolgado, sabe? Ah, virou ano, estou em janeiro aí, professor. Ah, eu lá, ano novo, a virada, eu mentalizei, que eu ia estudar tanto, cheio de livros na mesa, tudo bonitinho, perfumado, com incenso. Aí, quando eu vou dormir assim, eu penso, ah, amanhã da manhã eu vou me acordar, vou estudar, vai ser tudo perfeito. É o mundo romântico, né? Que o Fernando Pessoa até citava, quando a gente está no meio sono ali, que o mundo inteiro a gente resolve na cabeça tudo. Quando a gente acorda, fala, ah, ele é alheio, depois é opaco, depois é o mundo inteiro, depois eu não consigo mais fazer nada, sabe? Ou seja, isso é um padrão. Quando a gente está no meio sono, dormindo ali, a gente consegue mentalizar muitas coisas, depois é que a gente está fora da caixinha ali, não está na realidade. Porque quando acorda, a realidade vem toda sobre nós. Só que, olha só, você vai ter que iniciar os estudos. E nesse momento você vai estar empolgado, e comprou material novo, e comprou aqueles trocinhos de tablet, de iPad, sei lá, ok, está tudo pronto para estudar, agora vamos lá, o caderninho novo, sabe? É a primeira vez que tu escreve, ele começa tudo tão bonitinho. Esse é o início. É romântico, é bonito, e aqui, por enquanto, é fácil. Só que depois, pessoal, preste atenção, essa setinha aqui representa o tempo. Vai passar algumas semanas, ou alguns meses, para algumas pessoas, talvez passe algumas horas, já seja suficiente, mas isso aqui é o tempo, tá? Vai começar o cansaço. O que é o cansaço? Cara, poxa, está difícil ler, é complicado, eu estou aqui e queria estar lá, mas será que está rendendo? Tu começa a ficar cansaço, bate, não vou, quanto livro, cara, mas eu não entendi isso aqui, aí tu começa a ficar meio confuso. E aí vieram várias dificuldades, certo? E procrastinação, porque hoje a procrastinação, o cara está na nossa mão, é o celular, é o celular, é o barulho, é o jogo de futebol que tu quer ver, é a novela que tu quer assistir, é a seriezinha lá que está ali, é um clique de ti. Então a procrastinação, hoje, está muito fácil, muito mais fácil acontecer, do que era no meu tempo. No meu tempo de estudante, assim, internet até já tinha, depois, quando eu já estava, acabei o ensino médio, já estava ali começando, a internet, YouTube, YouTube começou acho que em 2004, me formei nesse ano, no ensino médio falando. Então a gente tem que pensar, que é difícil hoje, então você tem que ter técnicas mentais, para falar, não, nesse tempinho aqui, eu vou afastar o celular, vou desligar a TV, vou para um lugar silencioso, que nem sempre é possível, vocês vão entender aqui, na nossa conversa. Mas então existe esse cansaço, junto com todas as dificuldades, também da rotina, enfim, a procrastinação, e aqui tu começa a dar aquela primeira balançada, aí vem a sensação de não estar aprendendo, ou não estar rendendo, ou seja, passou um mês, dois meses, e tu fala, pô, aquilo que eu sonhei lá no início dos meus estudos, não está rendendo nada, aí tu começa no desespero, tu fala, mas não vai dar tempo, porque o Enem é logo ali, o vestibular está chegando, pô, já passou três meses, eu estudei 5% do conteúdo, nem isso, e ainda, sabe, tu começa a entrar em desespero, e aqui, moçada, quando entra nesse ponto, é onde ocorre o maior percentual de desistência, ou seja, o estudante percebe que não deu conta até aqui, que tem muito mais pela frente, e aí ele fala, bah, esse ano já era, ou pelo menos fala, não, essa semana, semana que vem eu recomeço com tudo, ou na barra, deixa esse mês, deixa esse mês, mês que vem eu recomeço e vou revisar tudo, aí eu consigo, aí tu começa a sonhar de novo com o início, entendeu, o que não vai dar certo, porque tu fica aqui, então muitos estudantes que desistem dos estudos longos, como é o caso do Enem, do vestibular, param nessa parte do desespero, e da enganação a si mesmo, a gente costuma se enganar, né, fala, não, mas amanhã, não, tá, beleza, vou descansar bem, a partir de segunda, não, mas semana que vem, mais mês que vem, quando já está no ano que vem, e esse ano nunca chega, tá, acabou, porque daí vem rotina de vida adulta, e trabalho, e família, e nunca chegou, e está tudo bem, ok, é um estilo de vida, você pode seguir outros caminhos, além do estudo, o estudo não é somente o caminho, embora eu defenda que é o melhor caminho, para todos nós, mesmo que tu queira uma outra profissão, siga estudando sempre, tá, e também outra coisa importante, você pode ter caído aqui, na desistência lá, aos 20 anos, e hoje está com 40, falando, mas, pô, eu quero estudar, tu pode voltar, velho, não, velho não no sentido, eu tenho quase 40, eu estou falando velho no sentido pessoa, não, meu amigo, é isso que eu quis dizer, vai cair meio estranho, não, tem idade para estudar, mas eu já estou, eu já estou com uma idade muito avançada, 40 anos, imagina eu entrar para, meu sonho lá de infância, era fazer medicina, o exemplo que eu tiro é medicina, porque medicina é o mais difícil, tá, pessoal, mas pode ser qualquer um, ah, mas aí se eu passar em medicina, não, mas é difícil, aí eu vou me formar aos 46, caraca, velho, 46, vamos botar que tu vai ter mais 46 anos, talvez um pouco menos, mas tu vai ter mais 40 anos pela frente, exercendo a tua profissão do sonho, então, pô, nunca é tarde para estudar, isso tem que ter em mente, mas enfim, aqui, tá, se você tiver muita resistência aqui, talvez a palavra da moda, resiliência, né, que é a capacidade de, dado uma perturbação, tu conseguir se reerguer, você consegue aqui fazer uma adequação, e isso aqui, moçada, todo mundo tem que fazer, não adianta, ah, professor, não, eu não preciso, eu sou perfeito, não, tu não é perfeito, não mente, tá, porque assim, nesse momento aqui, tu sonha com o ideal, você chega nesse momento, todo mundo chega, ah, mas eu não sei, tu chegou, talvez tu não te lembra, ou tu quis romantizar o teu desespero, todo mundo chega nessa fase, é normal, porque você não, é que nem se, ah, vou fabricar um avião, tu acha que os caras do nada fabricaram um jatinho, não, teve muito avião que não voou para, o tentativo é de avião para fazer um avião voar, é que nem estudo, tu vai planejar perfeito, ah, eu quero ir para Marte num foguete, tá, beleza, a gente ainda está tentando planejar um foguete que leve pessoas para lá, mas, ah, não, mas tu vai do zero construir um foguete e vai te levar para Marte, não, cara, é passo a passo, é a mesma coisa no estudo, tu planeja a perfeição, você vai, pô, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não, foi, era mais difícil do que eu imaginava, pô, aqui não dá, aqui tem muito barulho, aqui pega só, aqui está calor, aqui tem mosquito, aqui sabe, então tu vai te adequando, e esse é o momento, força, resistência, eu vou dar algumas dicas depois, adequação na sua rotina, no seu estudo, para daí sim, isso aqui virar um hábito, e aí a partir do hábito, aprendendo com todos os erros e as dificuldades que tu tens aqui, ou que tu tivesse, você vai ganhar o ritmo de estudo, que é fundamental, moçada, o ritmo de estudo é quando tu estabelece, vê que aquilo para você deu certo, e o que dá certo para você é diferente, para mim, por isso que não dá para acreditar em fórmulas mágicas da internet, não, faz isso, faz aquilo, não, cara, para, eu sei, esses troços, tem muito coach que é bom, não estou sendo contra o coach incentivador, mas tem uns que te trazem umas formas, tipo de riqueza, aí os caras querem vender curso a cento tantos mil reais, para tu enriquecer, mas aí tu gastou todo o dinheiro que tu tinha com o curso, e aí o cara foi lá, e o cara enriqueceu vendendo, sabe, tipo coisa assim, então para, reflete, você é estudante aqui, do canal Biologia, com o professor Samuel Cunha, tenho certeza que vocês têm a cabeça extremamente aberta para a ciência, para expandir o seu conhecimento, meus alunos queridos, mas enfim, aqui nesse momento você ganha o hábito, você adquire o hábito, porque adequou, sabe as horas que você pode estudar, e não é estudar das oito da manhã, às dez da noite, não romantize isso, não romantize você deixar de viver para estudar, o estudo, ele é fundamental, ele é importante, você pode estudar bastante, mas você não pode deixar de viver, senão você passa mal, não rende, você chega num ponto que teu corpo padece, e vem várias doenças, vem depressão, vem outros tipos de doenças também, então isso aqui se transforma em ritmo de estudo, e ao longo do tempo, que pode começar desde essa setinha, vem obviamente local impróprio, edifício, aí de repente tem um trabalho, surgiu um problema, sabe, aí você sempre usa a palavra de adequação de novo, não é só aqui que tu pode adequar, ao longo do caminho, com os imprevistos, vem um crush, você está apaixonado, dor de cotovelo, mas eu quero sair com a gatinha ali, e ela só pode na terça, na quarta, na quinta, tudo bem, então vai adequando, tu vai fazendo, mas aquele cara lá, estou apaixonada por ele, ele me prometeu flores, enfim, ou me prometeu uma jogatina de Playstation 5, vai fazer as coisas, só que aí tu vai ter que te adequar, lembrando que tu não pode esquecer os estudos, porque tu está apaixonado, ou tu está apaixonado, não é muito calmo, muito bem, aí vem crush, vem problemas pessoais, isso aqui acontece, é que nem se fala, tem que ter uma reserva de emergência em dinheiro, claro, imagina, se tu não tem um dinheirinho guardado ali, aconteceu, furou um pneu, não, o teu carro, tu não vai poder sair mais de carro, se tu tem um carro, uma moto, uma bicicleta, tem que ter sempre um dinheirinho guardado, porque imprevistos acontecem, então aqui, problemas pessoais ao longo da caminhada, desejamos que não aconteça, mas pode acontecer, o problema pessoal não é só tragédia, pode ser uma doença, pode ser, sei lá, machucou o pé, pode ser, pô, surgiu uma viagem que tem que resolver um problema aqui da casa, enfim, problemas pessoais acontecem, então você tem que prever, na sua adequação, que, poxa, um dia da semana, vá que eu não consigo estudar, eu consigo recuperar no outro, sabe, por isso que você tem que ter um roteiro, um cronograma de estudo, com uma certa flexibilidade em tempo, então não vai botar, ah, vou estudar, o dia tem 24 horas, vou estudar 30 horas, porque eu estou estudando aqui, estou lendo com um olho, vendo um vídeo com o outro, e anotando aqui, então uma hora se transforma em três, não dá, muito bem, aí vem também dias difíceis, e você está com dor de cabeça, sabe, isso tudo vai acontecer, mas depois que você ganha esse hábito, e o ritmo de estudo, o estudo, o conhecimento começa a fluir, e isso tem, a psicologia explica, se tu está muito tempo sem estudar, as primeiras semanas, ou os primeiros meses, é muito difícil, porque o teu cérebro não está mais acostumado a criar novas conexões, naquele ambiente escolar, fazer novas sinapses, aprender, em outras palavras, então o primeiro momento é muito difícil, mas quando isso vira hábito, tu insiste, a plasticidade do nosso sistema nervoso, faz com que tu comece agora assim, estou aprendendo, estou entendendo, e aí tem várias técnicas de aprender, eu gosto de, estudei um assunto, explico esse assunto, para mim mesmo, não tem ninguém, vou explicar na minha cabeça, assim que acontece, se eu conseguir explicar para mim mesmo, o que eu li, o que eu estudei naquele momento, está ótimo, eu aprendi, se eu não conseguir, não lembro de nada, volta e lê de novo, ainda mais se for um conteúdo muito importante, para as provas, aí o tempo passa, e nesse tempo, você vai conhecendo o conteúdo, e você conhece também, o quanto você precisa aprender, aí começa a cair a ficha, uma realidade, sabe, inevitável na tua frente, e você fala, cara, é muita coisa, eu estou aprendendo, eu estou estudando, mas é muita coisa, cara, não vou conseguir, aí tu começa, só na biologia, eu tenho que estudar toda aquela bioquímica, composto orgânico, composto inorgânico, depois entra, sei lá, inistologia, os quatro tipos de tecido, de repente vem botânica, fluema, xilema, fisiologia, ah, não vai, não vai, aí tu começa a cair a realidade, por quê? Porque, quando você conhece o quanto você tem que estudar, e sabe que é muita coisa, você está sabendo, de forma tão adequada, o conhecimento, que tu fala que tu não sabe nada, isso é uma tendência, quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que não sabe, por quê? Mais você sabe que tem coisas para aprender, aí vem a humildade do estudante, ele começa, cara, não sei nada, não sei nada, ele começa a ficar nervoso, achando que não sabe nada, mas na verdade, ele está sabendo muito, ou pelo menos muito mais, do que a concorrência, porque tem gente que fala assim, ah, essa prova está barbada, já estudei, é porque o cara, na cabeça de quem não estuda, e chega nesse ponto aqui, por exemplo, que acha que está fluindo, ele pensa assim, não, para aí, eu conheço 95% do conteúdo, só que na verdade, ele estudou 3% do conteúdo só, e acha que só tem aquilo, que de repente, ele pegou uma apostila, e disse, na manzinha, viu que regra de 3 para matemática, é só isso, está certo, que regra de 3 na matemática, ajuda muito no Enem, mas pega a biologia, tu estuda só a introdução, ah, mas eu tenho uma aula de introdução, na plataforma, que eu falo de toda a biologia, passo, ah, sabe, faço todos os níveis de organização da biologia, da molécula até a ecologia, explico rapidamente, ah, isso aí está perfeito, é só isso, claro que não é aquilo ali, é uma organização mental, então, é muito ampla a biologia, é muito amplo os outros conteúdos, então, quando começa a perceber isso, tu cai a ficha e fala, cara, é difícil, porque eu tenho muito a aprender, e aí, tem aquela sensação de não saber nada, mas muita calma, pessoal, aqui também é um problema, eu sei que grandes, alguns dos meus melhores estudantes, presenciais, inclusive, aqui, que eu converso diretamente com eles, eu percebo que quanto mais eles estão estudando, e mais são alunos que sabem, mais eles acham que não sabem nada, mas é um sintoma do saber, pode ser meio contraditório, mas veja se você consegue entender o meu raciocínio, se você chegar, agora, começar a estudar, ah, vou para física, não sei o que, buraco negro, constante disso, constante daquilo, gravidade, espaço, tempo, enfim, velocidade, escape do buraco negro maior que a velocidade da luz, pô lá, aí tu vai ver que tu sabe muito, cara, tu sabe as fórmulas todas ali, que descrevem os movimentos dos corpos em torno de um buraco negro, só que tu vai começar a ficar nervoso, porque cara, mas eu não sei é nada, porque o que que tem, quais são as leis da física que estão dentro de um buraco negro, aí tu começa a ficar naquela cena, mas na verdade tu sabe é muito, é a mesma coisa para o vestibular, então quando você está estudando, e você está sabendo cada vez mais, a sensação é que você não sabe, porque vocês, não que você não saiba aquilo que estudou, mas é porque você sabe que tem muito mais para saber, só que não para o Enem, e não para o vestibular, porque você está estudando aquele conteúdo que a gente passa para o Enem e para o vestibular, então esse é um sintoma contraditório, mas positivo, preste bem atenção nisso, agora, mas professor, eu não estudei nada, e a sensação é que eu não sei nada, não, é um outro patamar, não sabe mesmo, porque tu não estudou nada, aí vem uma grande questão, tu pode até achar que tu não te lembra, mas professor, eu estudei lá três meses, respiração celular, também é o terror da gurizada, não lembro de nada, na verdade, tu lembra, tu pode não ter uma memória 100% fresca, porque passou três meses, mas no momento que passar um exercício, um vestibular ali, um exercício sobre respiração celular, você vai ver, isso aqui não tem nada a ver com respiração celular, porque ele te dá as alternativas ali neste caso, né, muito bem, e aí, passada essa sensação de não saber nada, vem o nervosismo e a ansiedade, por quê? Porque se você estudou um ano inteiro, ou dois, ou três anos inteiros, você tem algo a perder, então normalmente, quando o aluno chega, próximo a Enem e vestibulares, você chega lá, o estudante que estudou bastante, o aluno que estudou bastante, ele vai estar nervoso, vai estar ansioso, por quê? Não porque ele, ah, não sei nada, porque ele fala, puxa vida, a sensação pode ser de não saber, mas o que está acontecendo ali, ele fala, cara, estudei um ano inteiro, e se eu for mal, isso me dá uma caganeira, na hora da prova, e se eu ficar nervoso, se eu chorar, se eu não acordar, se eu não chegar, então aí bate muito nervosismo e ansiedade, pessoal, crua que não, tem como romantizar, ah, eu não sou nervoso, eu não sou ansioso, então tu não é humano, velho, tu não é humano, é extintivo nosso, aquele aluno que não estudou nada mesmo, que parou aqui, da desistência, não, mas ano que vem o INSS, ele está já conformado, ele pode chegar, não saber nada, mas não, mas tudo bem, ano que vem vai ser, ano que vem vai acontecer, e esse ano nunca chega, porque a pessoa cai sempre nessa armadilha, não seja uma pessoa, ou se já caiu, não cai de novo, tá? Por isso que eu estou publicando esse vídeo no início do ano, ele serve para qualquer época do ano, dependendo de quando você está começando, lembre-se, quem vai estudar para o INSS vestibular, não começa somente em janeiro, você pode estar começando em junho, em agosto, é melhor começar em agosto que não começar, mas aí você tem que fazer isso aqui, com uma eficiência mental muito grande, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai lá e manda bem na avaliação, você pode até isso, eu concordo, chegar aqui super bem, e não aprovar no vestibular do teu sonho, não ir bem no ENEM, no sentido de conseguir a vaga, mas você mandou bem, frente ao que você faria se tivesse parado aqui, tu entende? Porque assim, tu não pode te comparar com outras pessoas, mas aquele fez 400, sabe, tinha 45 questões em ciência da natureza, ele acertou 60, o cara é um gênio, é quase isso, não te compara com as pessoas, que tem gente que faz, que manda bem, seja por sorte, seja porque é um gênio mesmo, você tem que se comparar consigo mesmo, não importa, pode ser um gênio, se tu não estudar, tu não vai aprender, tu tem que ter no mínimo lido uma vez, mesmo que tu seja um gênio, certo? Então, pare de se comparar com outras pessoas, e compara consigo mesmo, como eu estava aqui, e como eu estou agora aqui, tá? Para mandar bem na prova, é isso que você tem que fazer, a reflexão do estudo, tem que gerar em torno do que você faz, não do que você vê os outros fazendo, preste muita atenção, porque se tu te comparar com o outro, ou se tu ver, ah, o método de, tu pode pegar a dica com as pessoas, qual é o teu método de estudo? Ele vai falar, ah, e o teu, e o teu? Você vai ter o seu, não sei se tu está me entendendo, não existe, ah, tu dá um ctrl c, ctrl v no método, no aprendizado do outro aluno, para você pode ser completamente diferente, por isso que eu não acredito em fórmulas, eu acredito no ciclo, isso aqui eu sei, eu vejo todos os anos, eu já passei por isso, mais de uma vez na vida, porque já tive ciclos de estudo, muito fortes na minha vida, tá? Então, eu sei que isso aqui vai acontecer contigo, certo? Então, não tenta copiar fórmulas, tenta comparar, ou melhor, copiar motivações, a pessoas que podem ter passado por inúmeras dificuldades, e conseguiram vencer essas etapas difíceis, tá? Então você vai mandar bem na avaliação, lembrando que mandar bem, é mandar bem em comparação ao seu eu de antes, ah, e aprovou aqui, ótimo, não aprovou, volta para cá, e aí você vai passar, talvez de novo por isso aqui, com menos intensidade, porque você já está treinado, e vai embora, aí vai chegar aqui e mandar melhor ainda, até você atingir o seu objetivo, tá? E algumas dicas, durante todo esse tempo, que é altamente cansativo, não foca, tem gente que fala, ai, não foca na prova, foca no dia a dia, porque senão te dá ansiedade, cara, como é que tu vai ter motivação, estudando todos os dias, praticamente, durante um, dois, três anos, se tu não entender o motivo daquele estudo, então, cara, para com isso, velho, foca lá no, ah, por que eu estou aqui, porque eu quero aprovar no curso do meu sonho, eu quero que está meu nome lá, quero ler o meu nomezinho de aprovado, quero pisar na faculdade, quero fazer a prova dessa faculdade, quero ser essa profissão, e esse é o meu objetivo, é por isso, que eu estou estudando agora feito louco, em vez de estar jogando videogame, eu queria estar jogando videogame, é verdade, mas não, pessoal, tu tens que ter a tua plantação, para tu ter a tua colheita, então, cara, é árduo o estudo, então, se tu for, cara, eu vou ficar só no hoje, tá? que se rale lá o final, eu não posso pensar lá, pensa lá, pensa porque é o que vai justificar, tu te destruir estudando agora, lembre-se que destruir o bom sentido, não te destrua, dê tempo e viva a vida também, então, imagine o dia da sua aprovação, da sua formatura, e estabeleça metas viáveis, porque se tu chegar aqui, o que dá esse desespero, e consequentemente a não adequação, tu pega metas impossíveis, ah, vou acordar às seis da manhã, vou tomar café até às seis e quinta, e vou tomar um banho, se ela quer estudar até meio dia, com cinco minutos de intervalo, cara, tu vai chegar a um ponto que tu vai explodir a tua cabeça de cansado, tu vai não dar mais, então, estabeleça uma meta viável, te dá um tempinho a mais para tomar um banho, relaxa no banho, te dá um cochilinho depois do almoço, se for o caso, se for da sonequinha depois do almoço, mas estabeleça metas viáveis, algumas horas já, tenha sempre uma folga, pô, eu quero começar a estudar às oito, tô dando um exemplo, tá? Mas, põe que tu vai começar a estudar oito e meia, e tenta chegar às oito, mas não consegui não, mas não tô em dia com o meu cronograma, porque é oito e meia, tem uma certa flexibilidade, seja algo viável, tira sábado, tira domingo, tira de noite para ver série, tá? Mas sempre com flexibilidade, e lembre-se bem, pessoal, o teu futuro no estudo, não depende dos professores, dos pais, dos irmãos, dos amigos, depende de ti, os professores te ajudam, te dando os tijolinhos do conhecimento, mas eu não posso abrir tua cabeça, e botar o tijolo do conhecimento lá para dentro, eu não posso passar por osmose, nem mesmo por transporte ativo, gastão da ATP, eu posso fazer o meu melhor aqui, mas se você não quiser aprender, tu não aprende, não adianta, tu vai ficar pensando na morte da bezerra da tia teteca, e vai esquecer da aula do que eu tô falando, então tem que estar focado naquele momento da aula, tem que estar, não, aqui eu vou me dedicar, vou aprender, eu vou pausar, vou voltar o vídeo, ah, mas eu peguei, sabe às vezes aquela sensação de tu tá lendo um livro, passou uma página, tu não sabe o que tu leu? Pede, volta então, volta e vai ler, de novo, porque se tu pular aquela página, tu vai te dar aquele, ah, eu vou pular essa aqui, pular esse capítulo, pular esse livro, pular esse ano, não faça isso contigo mesmo, tá, flexibilidade, não seja tão durão contigo, tá, mas seja esperançoso, seja firme, seja firme consigo mesmo, não te dá moleza, mas te dê flexibilidade, te dê estímulos e felicidade também, tá bom? Estamos juntos, conta com o professor Samuel, só pra registro, tá, eu estou gravando essa aula em janeiro de 2024, iniciozinho do ano, que tenhamos um ano muito bom, de muito estudo, de muitas conquistas, pode contar comigo sempre na parte da biologia, quer conhecer a minha plataforma, professorsamaelcunha.com.br, ou biolandia.com.br, lá nós temos todo o conteúdo de biologia, prontinho pra vocês lá, se vocês quiserem, com apostilas, com cronograma, com monitoria, com tudo, tá, e se quiserem estudar no YouTube, temos 80% das aulas aqui também, de forma gratuita, tá, embora não tenha conteúdo, tá, o conteúdo de qualidade também, eu sempre me dedico ao máximo, tanto na plataforma, quanto aqui pro YouTube, certo, porque educar, biologia, ser professor é minha paixão. Até mais, grisada, boa sorte.